Olá, boa tarde, beijo Fabiano Tibé, está começando mais estilo dessa quinta-feira e hoje na coluna para inspiração nós vamos mostrar uma dica especialíssima uma sugestão de decoração de mesa para o dia dos pais que já está chegando também vamos mostrar aí para vocês uma ideia meio polêmica que ainda é proibida no Brasil mas que muitos pais querem aderir, que é tirar os filhos da escola e educá-los em casa e hoje também tem um garçom de montes claros que tem um dor especial ele é escritor e já publicou dois livros e vocês vão conhecê-lo daqui a pouquinho e hoje também tem transformação, mais uma mulher lindíssima que vai ficar maravilhosa até o final deste programa então fica comigo porque o Mais Estilo só está começando e vamos direto mostrando uma história especial de uma mulher que hoje vai passar pela transformação Abre aí que eu estou tomando chuva, eu estou tomando chuva nessa casa Ai que surpresa, ai que surpresa, que surpresa, que surpresa boa Que gostoso, deixa eu pegar o microfone aqui Que Larissa, Larissa está lá, depois você vai encontrar a Larissa Você dizia muito dela É amor, é amor, Marinesa, é amor Que bonitinho, gente, ela está toda emocionada, que coisa mais linda Que surpresa, não sabia que você vinha não Então, mas agora eu estou aqui Nós pegamos a Larissa e chegou ele e falou que vocês não vinham, que ele ia levar comigo É porque a gente é assim Eu quero entrar na sua casa, posso conhecer a sua casa? Então vamos lá conhecer a casa da Marinesa Quero sentar com a Marinesa aqui agora, podemos sentar no seu sofá? Então vem, meu amor, senta aqui comigo, eu quero conversar um pouquinho com você Marinesa, você se inscreveu com a gente para participar do quadro de transformação Oi Oi, mandei o e-mail, tinha aqui uns 15 minutos que eu tinha mandado, a Larissa já ligou Rápido assim? Rápido assim, nunca ganhei nada, nunca fui sorteada em nada Às vezes um bimbo lá na Associação dos Aposentados ganhou Ela está emocionada, olha isso, gente, tira o óculos, tira o óculos para eu te ajudar Olha aqui, ô gente, que dó Eu não imaginava que eu abri a porta e te veia ali Que delícia Ele disse que queria saber da minha vida, do meu dia a dia, já fui atender a porta achando que era Então eu quero saber do seu dia a dia porque o Rubinho é meu cúmplice É uma dupla Direitinho Marinesa, vamos falar um pouquinho então da sua vida Você é solteira Solteira Tem mais de 40 anos ou menos de 40 anos? Mais de 40 anos, eu tenho orgulho da minha idade, eu tenho 56 anos 5.6 5.6 Bom, é solteira, mas não mora sozinha Moro sozinha, sozinha com os meus cachorros, né? Quantos cachorros você tem, Marinesa? Me conta 6 cachorros e uma gata Pai amado, com a idade de 16 cachorros Que delícia Muito bom Por que? De onde surgiu essa ideia de ter tantos cães assim? Eu faço resgate de animais de rua Então eu tinha os meus, aí foi surgindo, aí eu via um sofrendo na rua E doente, trazia, cuidava E punha pra adoção, mas não aparecia a adoção Ou às vezes aparecia E depois a pessoa devolvia Aí punha de novo, devolvia Aí eu falei, não, agora não vai mais E foi ficando Foi tomando amor Foi ficando, agora isso não vai mais Aparecia outro, punha Cuidava, ficava um certo tempo Aí eu punha pra adoção Adotava, a pessoa devolvia E foi ficando, foi ficando, foi ficando E são seus grandes companheiros? São meus companheiros, são meus filhos Eu tinha minha mãe, né? Minha mãe faleceu em novembro Então eu vivi em função da minha mãe e dos meus animais A minha mãe faleceu, agora eu vivo em função dos animais E de você também E de mim também, né? Agora eu quero cuidar de mim também Agora você vai cuidar de você Agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou Então eu quero saber de você, Marinesa O que você gostaria? Qual é a transformação que você gostaria de passar? Pintar o cabelo, sobrancelha? Me conta Eu nunca tive um dia, assim, de salão Assim, eu vou, corto cabelo Maquiar eu nunca maquiei Eu alergiei, eu já pintei cabelo Mas eu tenho alergia à tinta, né? Então eu parei de pintar o cabelo Porque eu tenho alergia à tinta Essas tintas de cabelo eu tenho alergia Maquiar, nunca maquiei Mas tem alergia à maquiagem? Eu acho que eu tenho Porque essas maquiagens que a gente comprava e tudo Uma vez eu passei, o rosto ficou no vermelhão danado Mas agora tem muita maquiagem Própria, essas coisas Mas também nunca Nunca maquiei Eu uso É, manteiga de cacau Então nós temos que ter um certo cuidado Quer dizer, não sabemos se você, por exemplo Poderá pintar o cabelo Porque a gente Porque você tem alergia É E não sabemos também Qual que vai ser a sua reação À maquiagem Mas nós vamos tentar A maquiagem nós vamos tentar O cabelo nós vamos ver Até porque nem sabemos se você quer Pintar Porque o cabelo Esse platinado Amada Cabelo branquinho Branquinho E eu desde os meus 18 anos Que eu tenho fio de cabelo branco Apesar de ter origem indígena Minha mãe era italiana E meu pai era de origem indígena Então Mas o cabelo branqueou cedo E eu pintava Então até um certo ponto Que eu não pude mais Mas você gosta do cabelo assim? Gosto Gosto do cabelo assim Olha Para todo mundo que está aí na TV Vendo agora Mostrar para vocês A referência que eu olhando agora Para a Marinês Eu teria De uma mulher poderosa Que a gente poderia usar Como base para ela Que é a Miranda Do Diabo Veste Prada Você conhece esse filme? Ela fez até O Centinho Dálmatas também Isso A Malévola lá Ela tinha um lado branco Um lado preto E eu sempre Eu assumia Os meus cabelos brancos Então a gente podia usar Essa personagem Miranda Se quer Fazer um corte Um corte maravilhoso Uma escova Né? Assim Uns caixas maravilhosos Nesse cabelo Ai meu Deus do céu E aí nós vamos colocar Uma maquiagem bem linda Cílios postiços Iguais aos meus Assim Nunca coloquei Vamos colocar? Nunca tirei sobrancelha Nossa O que você acha? Podemos fazer isso? 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 Que a sobrancelha até emendava Mas a gente pode fazer Um design agora bonito? Pode Pode Poder que vocês Ai gente Marina Isso vai ficar insuportável Adoro isso Quem sabe Apesar de ter tantos cachorros Agora ela vai arrumar um monte de gato Faz muito tempo Vamos fazer a unha também Você gosta de esmalte escuro Esmalte claro? Bem clarinho Ela é discreta Ela não tem nada a ver comigo Porque eu não sou discreta Eu já fui bem piru Agora não é mais Aposentou a piruíce Aposentei a piruíce Muito bem Mas então Ok Já sabemos como é que você gosta Que a gente pode então Pensar na Miranda Eu acho que é uma boa Figura pra gente pensar Pra você ficar bem poderosa Você quer arrumar namorada ou não Marina Não Já aposentou de namoro também Eu nem sabia disso Não Então não adianta nem mandar mensagem Viu gente Não quer Não, 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 não Não é por aí Ela só quer ficar linda Aí quando os pretendentes chegarem Ela vira e fala assim Não Não Agora eu vou poder falar Não Não Exatamente Adorei Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Arrasou Nunca foi casada Não, já tive Já tive Namoro Já, já tive um companheiro Morou junto um tempão Um tempão Juntos, morei junto Não, não quis ter feito Não foi um tempão não Foi até pouco tempo Ele me Enchei tua cabeça Então é por isso que nós vamos arrumar Ficar belíssima Pra ele se arrepender amargamente Ele já se foi Ele já se foi Ah querido Mas ele já está vendo de onde ele estiver Ele já se foi Estava na hora dele Estava na hora Mas não está na sua não, querida Está na sua hora de brilhar E é isso que nós vamos fazer agora Então é isso que nós vamos fazer Mas antes Eu vou pedir pra você Abrir a porta Para os cachorrinhos chegarem aqui Pode? Pode Porque eles tem que ver Mamãe de um jeito Porque depois mamãe vai ficar de outro Ah tá Abre lá pra gente Maria, eles estão aqui? Estão aqui E a gatinha Eu vou fechar a porta Porque ela é antissocial Então nós vamos fechar Então ok Vamos fechar a porta Então espera um pouquinho Daqui a pouco A gente abre com os cachorros Os cachorrinhos todos Eu vim aqui conhecer Todo o trabalho de artesanato Que a Maria Inês faz também Olha que coisa bacana gente Que coisa mais linda Olha que trabalho bem feito E é assim também Que você tira uma renda extra também né? Tira uma renda extra aí Nas bijuterias Mandalas também Eu faço mandalas Que são essas que estão penduradas aqui Nossa muito Tudo muito lindo Olha aqui gente Que bacana Muito, muito bacana Bom E a gente tem também aqui ó Isso é crochê né? Crochê Olha Que trabalho mais lindo Marinês Como eu estou vendo Que você está ligadíssima Na Rede Mais Aqui ó A TV estava ligada Na Rede Mais Porque a gente chegou De surpresa aqui Foi Adoro isso Eu quero então Que você fale O seu telefone De contato Ou o seu Facebook Ou qualquer coisa de contato Para as pessoas poderem Comprar com você É 988558558 Faço lembrancinha de casamento também Arrasou Hoje de meia de seda Tá vendo? Merecia essa propaganda Muito bem Então agora nós vamos conhecer Os cachorros Ok Vamos conhecer os cachorros Agora vamos ver aqui então Tá cheio de bebê aqui Gente de roupinha Que coisa mais linda Ô meu Deus Você falou que tem uma aqui Que é cega É isso? Essa aqui É cega Ah por isso que ela assustou Quando eu É isso E aqui tem mais uma gata também Que tá sumida aqui dentro Agora nós vamos procurar mais Porque só vimos dois cachorros Até agora E a gente sabe que essa casa Não tem só isso Vamos lá São muito bem cuidadas aqui Dá pra ver que tem as caixinhas de areia Onde os cachorros fazem Junto com o gatinho Todo mundo faz As necessidades básicas Por aí Agora nós vamos ver Outros cachorrinhos Essa aqui então Que eu tô mostrando Deixa eu mostrar pra vocês Ô tadinha Ela é cega E ela também é cardíaca Ô gente Fica nessa tosse Olha Mas tá aí Sendo super bem cuidado É É tadinha Então vamos ver Tem mais aqui Então nós estamos entrando Oi E elas ficam aqui presas Ou ficam soltos Isso aqui Sabia que vocês iam passar por aqui É muito cachorro Que tem nessa casa Vamos ver Mais Gente Olha Deu uma paradinha Deu uma trégua na chuva Então nós vamos Chegar aqui Gente Tem mais um monte aqui Quatro São quatro idosos Idosas São todas fêmeas Você só tem fêmeas Tem macho Ali ó É um macho Aquele pequenininho É um macho Então vamos ver agora Todos agora Então tem mais aqui São quatro fêmeas idosas Ali nós temos dálmata Olha Gente Que tamanho de dálmata Que gordura é essa De rua Resgate de rua Ela tem doença de pele E As injeções que ela toma São corticoide Então por isso que ela engordou Assim desse jeito Entendi Tem mais dálmata aqui É magrinha É a mesma alimentação Que eu dou pra um Eu dou pra todos Só que aquela ali Engordou por causa Da injeção que ela toma Que é corticoide E ali tem mais Agora você falou Que tinha uma Que tá doente Que Que Mas a gente pode Ela Não tem algum que morde não Ninguém morde Ninguém morde Por favor Vamos Gente Olha o tamanho Isso é uma Uma cadela militar É isso? Era da polícia Da polícia militar Eu estou chocada Ei bebê 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 Olha só Olha isso Gente Aqui tem Olha o tamanho Vem cá Rubinho Chega aqui pra você ver Estou agora Mas ela está ficando Só deitada Porque ela tem Displasia Na coxa femoral E está com um derrame No olho Danca Olha lá Está com um derrame No olho Entendi Ô gente Que dó E restringir Pra ela não ficar andando Muito Se não ela descadeira Aqui Aí não consigo Levar ela pra dentro Tá vendo Muito pesada Tá Entendi E tem mais Bom aliás A gente já viu todos Então já vimos todos Já viu todos Que delícia Tem um zinho Que fica ali fora Que é um velhinho Também Que por causa Não sai da casinha O pinguinho Mas é do lado de fora Lá Porque ele não é castrado Porque ele também é cardíaco Já teve AVC Que também foi resgatado Então aqui é um hospital Aqui é um hospital Um asilo Um asilo De cachorrinho velho Só essa aqui Que foi que eu peguei Mais nova E esse aqui Nasceu aqui na minha casa Que eu peguei A mãe dele Que deu cria Que em casa de cinco Os outros foram adotados Ela também Ele foi devolvido três vezes E acabou ficando É isso aí Não tem disso Aqui é igual coração de mãe Bom Como que é um coração de mãe E a gente adora Corações maternos Chama menina Eu já tive uma cadela Chamada menina também Um outro bar Que eu tinha resgatado Que foi roubado E eu Ele foi roubado E foi trazido Para Varginha Ele foi adotado em Alain Mendes Roubaram ele E trouxeram para Varginha E eu estava procurando Ele ficou desaparecido Sete meses Aí me falaram Dessa cachorra Aí quando eu fui procurar Falei Gente eu estou procurando Um menino E achei uma menina Aí pôs o nome de menina Então pronto Marinezo Agora que a gente já conhece A sua família Porque é uma família É uma família Essa é minha família Exatamente A gente já conhece A sua família Já conhece a sua história Já conhecemos você também Agora você vai se preparar Para você encontrar a Larissa Para passar pela sua transformação Combinadíssimo? Combinadíssimo Boa sorte querida Obrigada Gente que emoção Marinezo acabou de chegar Aqui no salão Eu vou conhecer ela Ela estava lá com a Angélica Estou até com ciúme aqui Foi primeiro na equipe Gente Vê se eu dou conta Marinezo Agora eu cheguei Agora é comigo Que bom O que você está achando De estar aqui com a gente Na transformação Me conta Uma maravilha Emocionou gente Olha lá o olho dela Cheio de lágrima Por que tanta emoção? Ah porque Eu nunca ganhei nada Então hoje eu estou aqui Com vocês Para mim é uma satisfação Muito grande Ela me contou No e-mail Que ela mandou Para a gente Que ela assiste o programa Todos os dias E que ela tinha o sonho De participar Dessa coluna De transformação Com certeza a emoção É por causa disso E também Porque você tem Uma história de vida Emocionante Não é Marinezo? De muita dedicação Tem sim Contou agora pouco Para a Angélica Vocês puderam ver Mas agora Chegou o momento De se transformar Você já pensou No que você quer Fazer para ficar diferente? Não Eu vou confiar No bom gosto deles E no que eles acharem Que vai ficar bom para mim Confiar nos profissionais Isso é importantíssimo Diego Ela te acompanha sempre Na coluna E diz que veio Confiando em vocês Boa tarde Seja bem-vinda Marineza Eu estou vendo Que você está emocionada E claro Se você emociona A gente também emociona Não fica assim Mas a gente vai transformar você Fazer a sua sobrancelha Seu cabelo Para a gente É emocionante É gratificante Entendeu? E a equipe toda está aqui O André A Fabiana O que você precisar Estamos aqui À sua exposição Legal Gente Isso que é presente E vocês aguardem em casa Porque daqui a pouquinho Vem aquela Transformação Para vocês É no 3 2 1 Vamos lá? Muito bom Muito bom Daqui a pouquinho Nós vamos ver O resultado Agora Ela vai lá Para a equipe Do Diego Rezende Com a Larissa de Oliveira E nós vamos ver O que vai acontecer Mas enquanto isso Você também pode participar Quer? Quer passar pela transformação? Quer dedicar a transformação Para alguém? Que tal? Então é só você Se inscrever Pelo nosso e-mail Maisestilo Arroba Redemais.tv.br Ou então Pelo nosso Instagram Arroba Sou maisestilo Bom E agora nós vamos ver Uma matéria especial Sobre um garçom De Montes Claros Que tem o dom Que é só dele Olha só O escritor O escritor separou Um cantinho especial Na sala Para colocar os livros Escritos por ele A felicidade é imensa Já que o Adão Aparecido Acaba de lançar A segunda obra E o gênero É sempre o mesmo Literatura infantil A criança é a base Do futuro Se você tem uma criança Bem preparada Vai ser um adulto Bem preparado Então quando você traz Uma literatura Boa para a criança Valores Morais Étnicos A criança Ela não vai ser Um adulto problemático Dificilmente vai ser Porque ela tem uma base Ela tem uma sustentabilidade Boa Então a base É a infância O livro infantil Lagartinha Diferente Foi lançado Com 500 exemplares E tem 40 páginas A obra foi publicada Com o apoio De uma universidade De Montes Claros Na história Uma lagarta Vive numa floresta Com outros 6 personagens Neste conto aí O bichinho se prepara Para devorar uma flor Então a florzinha Ensinou a lagartinha A se alimentar Com as folhas Que caíam no chão E dessa forma Firmou-se Uma grande amizade Entre a florzinha E a lagartinha Os desenhos no livro Chamam a atenção Tudo criação do escritor Essa história Da lagartinha Diferente Nasceu mesmo Durante uma conversa Do Adão Com a esposa dele A princípio O objetivo Era fazer A biografia Da mulher De uma forma Bem diferente Descontraída Foi então Que ele começou A colocar tudo No papel Mas com o passar Do tempo Ele foi tirando Partes dessa história E transferiu Resolveu transferir De uma forma Bem lúdica No livro Adão De fato Quem é A principal personagem Desse livro É a lagartinha diferente Porque A diferença que há Nela É a diferença De caráter Personalidade É aquela lagarta Que ela muda Seus hábitos alimentares Muda sua forma De ver a vida Em prol De amizade Em prol De algo Que ela vê Que vai ser benéfica Não somente Para ela Mas para o outro Também Então Essa é a principal Definição Da diferença Da lagartinha O Adão tem 42 anos O escritor Só estudou Até o ensino básico Mas a paixão Pelos livros Fez com que ele Superasse Todos os desafios Eu percebi Tudo isso aí Já Aos meus 32 anos Por volta dele É que Eu vi Essa questão De me despertei Para a literatura Antes não Antes eu só lia Só observava Eu só apreciava Mas nasceu mesmo O gosto Pela literatura Para escrever A partir dos 32 anos Foi o grande achado Foi aquele momento De surgir uma luz E de repente Me despertei E nasceram Desse despertar Aproximadamente 10, 11 contos Poesias E outras coisas Que eu venho escrevendo Também Bem que o Adão Gostaria de ganhar A vida com os livros Mas por enquanto Isso não é possível E para pagar as contas Todas as noites O Adão deixa Ao lado O escritor De lado E trabalha como o garçom Em uma churrascaria No centro da cidade Servir para mim É uma forma De vida Porque através De servir aqui As pessoas De recepcionar as pessoas Eu consigo Coisas maravilhosas Nesta cidade Amigos Que eu faço Aqui na empresa Onde eu trabalho Onde eu vou Para os colegas De trabalho Ter um escritor Entre eles É motivo De orgulho É uma alegria Para mim Saber que ele Está feliz E assim Também estou feliz Com ele Por saber Que ele conseguiu Mais uma vitória Na trajetória Desse projeto Que ele tem De ser um Renomado escritor Da literatura infantil Para o presidente Do sindicato Dos garçons De Montes Claros O Adão serve De exemplo Para outros profissionais Foi um privilégio enorme De poder ter o Adão Simões Como um garçom Como uma pessoa Que vem lutando Há muito tempo Para conseguir Lançar esse livro Encontrou Imensas diversidades Para poder Lançar E entendemos Que o sindicato Com objetivo Não só das questões Jurídicas Trabalhistas Mas também Pelo lado social Que nós entendemos Que seria uma oportunidade Boa de poder ajudá-lo E estamos também Aberto Para qualquer um Que tem algum projeto E o sindicato Que possa também Colaborar E pode ajudar Adão guarda com carinho Novas histórias E espera logo logo Poder publicar Os novos livros Sonhe Lude para realizá-lo Se não há condição Deus vai dar condição Essa questão E esse A Lagartinha Diferente A Borboleta Daltônica Eles foram resultados De que? De fé Oração Choro Lágrimas Sabe? Momentos de tentar desistir E momentos de falar Senhor, e agora? E a Bíblia diz Que o Espírito Santo Intercede por nós Com gemidos Nesse premissa A hora que você não tem mais Como derramar lágrimas Aí quando você assusta Deus age E aí ele age De maneira maravilhosa Muito legal, né gente? Imagina Sentar lá No bar No restaurante Lendo um livro Do garçom Bacana isso, né? Bom, nós vamos para o intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Música 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 Legenda Adriana Zanotto